Bom, o Ricardo tem uma longa experiência de empreendedorismo ao longo da vida. Ricardo, fala um pouquinho da sua jornada empreendedora ao longo desse caminho. A jornada empreendedora começou muito cedo, então lá quando eu morava na fazenda, esse produtinho, mauricinho pronto aqui que vocês estão vendo, ele teve uma vida mais rústica, vamos dizer assim. Então eu já tive um tempo que eu morei na fazenda, inclusive, foram quase dois anos. E na época, minha família, graças a Deus, nunca passou falta, mas a gente tinha algumas restrições. E, bom, com isso eu queria, eu tinha algumas ambições e eu queria alcançar as minhas ambições na época. Elas eram mais modestas, obviamente, e na época a gente tinha rebanho leiteiro, a gente trabalhava bastante galinhas lá na fazenda, e aí eu ia para a escola de tarde, meu pai me levava sempre, e isso eu agradeço, né, o esforço do meu pai e da minha mãe sempre levar a gente para a cidade para poder estudar. E aí eu levava ovo e queijo e vendia para as mães e meus amigos e fazia minha clientela lá. E aí, com esse dinheiro, eu cumpri as minhas ambições lá, que era chupar picolé, sorvete, e mandava o pau, né. Então essa era a minha ambição na época, dadas as restrições, e fui aprendendo muito com isso, né, desde sempre, para que eu pudesse alcançar as minhas ambições. Então sempre tive muita iniciativa, desenvolvi o aspecto comercial e o aspecto de sensibilidade, aquilo que as pessoas queriam, né. Então eu tinha cliente que gostava de queijo mais fresco, cliente que gostava de queijo mais curado, né. Tinha cliente que gostava de ovo pequeno, ovo grande, né. Então aí você vai aprendendo já, então desde mais novo, né, quando eu tinha lá meus 11 anos, eu aprendi muito essa escuta daquilo que era a necessidade ou o desejo do cliente, né, em ser atendido. Então começou desde cedo e isso veio, caiu para a minha carreira como um todo, desde sempre. Então eu sou muito grato, né. Um lado comercial sempre aflorado. Sempre, assim, desde cedo, né. Gosto demais, sou louco, quando eu não vendo alguma coisa eu vou ficando enrustido, ensandecido. Então para mim faz parte, porque a venda não é só uma realização pessoal, né. A venda, ela é um processo principalmente de descoberta, de você descobrir aquilo que é uma necessidade que eu posso atender a outra pessoa. Então vender não é falar o que eu tenho, vender é escutar o que o outro precisa. Então na medida que eu escuto o que o outro precisa, e por isso talvez a tecnologia eu me encontrei tanto, porque eu consigo produzir soluções, né, eu consigo criar aquilo que é exatamente o atendimento da necessidade do meu cliente. Então a escuta generosa, e aí hashtag fica a dica talvez de um dos princípios fundamentais, que é a escuta generosa, é você aprender a escutar generosamente as pessoas. E às vezes os vendedores, eles têm muito para falar, para falar de si, para falar da empresa, para falar do produto, tá, mas e aquele a quem eu vou atender, ele precisa primeiro ser escutado. Então a escuta generosa, né, foi algo que eu aprendi desde pequeno, e eu trouxe isso, né, para todos os empreendimentos nossos. E aí a gente escuta muito, tanto os clientes, né, que são compradores dos nossos serviços, quanto aqueles que são as pessoas que estão com a gente na nossa jornada, que são os colaboradores.